Olá pessoal, meu nome é Antônio Medeiros, estou aqui em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro de 2022. Neste momento eu vou fazer uma filmagem aqui para o canal Taperuá, do meu irmão Bento Medeiros, ao qual é o criador, produtor, incentivador e administrador desse canal para o Brasil e também para o mundo. Vou mostrar aqui uma filmagem de uma praça atrás do santuário de Aparecida, ao qual hoje em dia Nossa Senhora Aparecida tem muitos romeiros. Pessoal, veja que praça linda, tá? A praça tá bem arborizada, tem muitos bancos, muitas pessoas sentadas, né? E muito fresquinho, sabe? Muito vento. Tá sol hoje aqui, apesar de em Guarulhos estava com 17 graus, aqui provavelmente está uns 30 graus, certo? Mas tá muito gostoso. Pessoal se alimentando. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, tem os romeiros que todo mundo tem. Cada um tem sua fé, a sua maneira. Aí, Beto, você queria uma filmagem de praça? Cláudio tá na praça. Muitas árvores, muito arvorizado. É tão, até ruim, porque fica na sombra, né? Não dá nem pra você fazer filmagem. Aves grandioras, centenárias aqui. E aqui ao lado, não sei se dá pra vocês verem, eu vou puxar o zoom aqui, ó. É um prédio, ó. Um santuário de Nossa Senhora Aparecida. Tá bom, pessoal? Aí, Beto, esse é o primeiro aí de... Em vários vídeos que eu vou... Tentar fazer pra você. Tentar fazer pra você.